Porque ontem é que vazou a informação de que no último dia 17, o governo do Estado ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, em matéria a ser relatada pelo ministro Luiz Fux, contra o Fundo Estadual de Saúde, que seria aquele fundo criado pela Assembleia, que derrubou um veto de Carlos Moisés e criou um fundo onde 180 milhões seriam distribuídos para hospitais filantrópicos catarinenses até o final do ano. Foi uma derrota na Assembleia do governo do Estado, que não a aceitou e agora recorreu ao judiciário. O curioso é que o secretário da Saúde já vinha negociando com os dirigentes hospitalares para a distribuição desses recursos. Então, ao mesmo tempo em que havia uma negociação objetiva, concreta, o governo, de outro lado, vai ao Supremo tentando derrubar essa decisão da Assembleia. Aliás, iniciativa essa do governo do Estado que repercutiu muito mal na área hospitalar catarinense. E vale lembrar que Santa Catarina tem muitos hospitais filantrópicos, especialmente no interior do Estado. E são hospitais fundamentais para o atendimento da população. Até para desafogar aqueles que são públicos mantidos pelo Estado. Até porque o serviço público hospitalar tem deixado muito a desejar. E a responsabilidade, é bom que se diga, não é do atual governo que está aí indo para o seu sexto mês, começou o sexto mês. Mas, de qualquer maneira, os hospitais filantrópicos, eles desafogam o atendimento hospitalar junto à população, o que é fundamental. Fecha um filantrópico, explode um público que já é ruim. Prisco, obrigado pela sua participação. Um detalhe, né, que foi discutido aqui nesse estúdio, o secretário da Saúde esteve aqui, Alton Zeferino, com o representante dos hospitais. Bem lembrados. E garantiu apoio. Nós levantamos esse assunto. Exato, foi discutido aqui, foi garantido apoio aqui. Não, e ele, inclusive, disse que ia deflagrar negociações, que foram deflagradas. Exato. Só que daí o governo, por outro lado, vai lá e apresenta o Madin para derrubar aquilo que vinha sendo negociado pelo próprio secretário, que integra o governo. Prisco, obrigado. Amanhã, ao vivo, o novo presidente do MDB de Santa Catarina, deputado federal Celso Maldana, no SBT Meio Dia. Primeira entrevista depois de eleito. Como é que está a reconstrução do MDB, hein, depois das eleições? Amanhã. Prisco, muito obrigado. Até lá.